Hoje é rolezinho com as colegas, com as amiga Mandela Ele paga o pão de 700, nós tá tudo em família, toca pelas danças DJ, que é vida... Que é vida... Toma, 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 Toma Blandira Especa, capop e trava que eu rebato com a blica Toma, 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 TOME Blandira Especa, capop e trava que eu rebato com a blica Hoje é rolê sim com as colegas Com as amiga Mandela Ele paga cupom de 700 Nós tá tudo em família Toca pelas danças, DJ que é vida Que é vida Toma, 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 bandida Especa com a pulpa e trava que eu rebato com a briga Toma, 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 bandida Espinha caca, poupa e trava que eu rebato com a pica Espinha caca, poupa e trava que eu rebato com a pica Espinha caca, poupa e trava que eu rebato Fá Fá